Seja bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e estamos fazendo a cobertura do evento de Natal e esse vídeo aqui é sobre uma missão secundária que eu achei bem legal então se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e vamos lá assistir que tá bem engraçado Opa cara, olha só, outra missão diferente, pensando por dois, bora lá, bora conferir Olá querido, há um certo item que eu preciso, por acaso não está aí com você? Ah, eu já tenho essa merda então Sim, eu tenho um problema, devido a escassez de mão de obra, a fábrica está passando por tempos difíceis não consigo encontrar ninguém que queira trabalhar para o bem dos milagres em seu mundo, os pais não deixam os filhos irem e eles próprios não querem ir dizem que com o apocalipse à porta, já tem muito o que fazer é, quem é que liga pro Natal né velho, porra, tá tudo fodido É desse jeito, mas talvez o item que você conseguiu ajude É um presentinho, mas é você que tem que entregar Se conseguir convencer a pessoa que visitar a trabalhar pra mim, vai salvar a fábrica, meu Deus Vamos escravizar uma pessoa pra ele A alegria brilhou nos olhos cristes do mercenário Noel Uou, 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 é assim que se faz Vamos, eu te levo lá Vamos nessa Um rosto familiar apareceu à porta Finalmente você chegou, eu estava esperando por esse momento Você me humilhou, fez eu me sentir fraco Mas agora eu vou me vingar Estou me preparando há muito tempo e agora posso enfrentá-lo O fazendeiro pegou o presente de suas mãos Tirou o que tinha dentro e colocou na mesa Que porra foi essa velho? Eu não lembro desse cara, esse cara deve ser novo Ele encheu dois copos Beba Ah mano, ele é o bebum Ele é o bebum antigão Ah não, bora lá Bora vencer esse corno aqui, filho Então, o que vocês querem de mim, barbudões? Você é um fazendeiro, mas é inverno Queremos oferecer um emprego pra você Então, o que estão dizendo por aí É que o comerciante Noel oferece uma péssima oferta a seus funcionários Então ninguém vai trabalhar pra ele O fazendeiro encheu dois copos novamente Bora lá Vou derrubar você, meu filho Métodos antiquados de capital Capitalismo sujo Que capitalismo sujo o que é, cara? Livre de mercado Dizem que é assim que ele faz as coisas E é por isso que ninguém quer trabalhar pra ele Mas ele está trazendo milagres ao mundo, cara Milagres? Dizem que ele nem sabe fazer um feitiço Só quer que a... Milagres? Dizem que ele nem sabe fazer um feitiço Só quer que as pessoas trabalhem de graça O fazendeiro encheu os dois copos de novo Bora tomar Esses vigaristas Esses vigaristas Não precisamos deles aqui O fazendeiro bateu o copo na mesa Curno Curno pra caramba Esse cara aí não é inscrito no canal do Marco Ele é muito curno Sem discussão Você acha que... Acha que você é uma boa pessoa? Ai, eu sou uma boa pessoa, cara Que tipo de pessoa? Boa? Então Gosto de pensar que eu sou um cara legal Aí está Você pode até ser bom O que importa não é o que oferece Mas o que está sendo oferecido Caralho Discurso da Dilma aqui, véi O que importa não é quem oferece Mas o que está sendo oferecido Não, agora entendi Não, né Cancela o discurso da Dilma, tá? E... Fala a verdade, Barbudão Fala sério Um brinde às boas ações O fazendeiro enxugou uma lágrima Viriu E encheu os copos Cara, homem, não chora, meu brother Bora, tá? Derrubar esse corno aí Ele já está quase caindo Beleza, você venceu Amanhã eu vou Eu vou pra fábrica Com essas palavras O fazendeiro partiu Para a terra dos sonhos E eu saí vitorioso mais uma vez Vamos ver se eu caí também E... Quase que eu caio, viado Oito de energia Menino, mas derrubamos o fazendeiro aí O Serjão Berranteiro, cara Ai, carai Vou tomar uma remedinha aqui E tchau Pois é, maluco Derrubamos o cara Pra galera que é novo nesse jogo, tá? Esse Bebum aí Tá no jogo desde 2000 E lá vai a bolinha 2016 Muito antes Muito antes Ele era um bêbado Que tinha lá naquela Na cidade de Homes Que se eu não me engano É, acho que é por ali mesmo E aí, cara A gente bebia Ficava loucaço Só com cachaça E aí aparecia um urso Que, tipo Sei lá, ele batia na gente A gente desacordava E aí quando a gente acordava A gente ganhava o urso mau Eu tenho um urso mau até hoje Eu já mostrei inclusive em vídeos Vou mostrar pra vocês depois Numa outra ocasião E aí a gente ganhava esse urso mau E no caso A viagem que a gente teve Loucão de cachaça A gente viu um ursinho E alucinou E aí Era esse o Bebum aí, cara Que viagem Enfim Essa missão secundária Foi bastante divertida Nostálgica E é isso, cara Se inscreve no canal Curte Comenta alguma coisa legal E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí Amém.